Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre vozes verbais, dando continuidade ainda à aula sobre verbos que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver quais são as vozes verbais. A voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica ou sofre a ação expressa pela oração. Nós temos três tipos de vozes verbais, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito é agente, ou seja, quando ele vai praticar a ação verbal ou participa ativamente de um fato. Quando eu tenho um sujeito e ele vai praticar a ação, ou seja, ele é participante ativo daquela ação, eu tenho aí um sujeito agente, que é por sua vez a voz ativa. Como no exemplo, as meninas exigiram a presença da diretora. Quem é o sujeito ativo? No caso aqui, as meninas, porque elas é quem participam como sujeito agente, porque elas é quem exigem, elas são aí no caso, participam ativamente da ação, porque são elas quem realizam a ação. Então se elas realizam a ação, as meninas, por sua vez, eu tenho aqui um sujeito na voz ativa. A torcida aplaudiu os jogadores. Quem aplaudiu os jogadores? A torcida. Então eu tenho aqui a torcida como sujeito agente, aquele que pratica a ação. O médico cometeu um erro terrível. Quem cometeu um erro terrível? O médico. Mais uma vez, sujeito agente, sujeito que pratica a ação. Na voz passiva. A voz passiva é quando o sujeito é paciente, ou seja, quando ele vai sofrer a ação verbal. Já é diferente da voz ativa, que ele é agente ativo da ação, ele é quem pratica, agora eu tenho a voz passiva, quem sofre a ação praticada pelo sujeito. Nesse caso aqui, eu tenho uma voz passiva sintética, que é a formada pelo verbo transitivo direto, com a partícula si, que é uma partícula, o pronome si, que é uma partícula passivadora. E o sujeito paciente. Como no exemplo, entregam-se encomendas, alugam-se casas, ou compram-se roupas usadas. Nesse caso aqui, toda vez que eu tiver a voz passiva, no caso, entregam-se encomendas. Entregam-se o quê? Encomendas. Eu tenho aqui, entregam-se, alugam-se e compram-se. Três verbos aqui, transitivos direto, e eles, junto com uma partícula, com o pronome si, que é uma partícula passivadora. Fazendo com que o sujeito esteja na voz passiva, porque ele é quem sofre a ação. Ou seja, entregam-se encomendas. Encomendas foram entregues. Então, eu tenho aqui um sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação. E nesse caso aqui, é sintética, porque é a formação do objeto direto, mais a partícula passivadora si, que é o pronome. E eu tenho a voz passiva analítica. A forma da voz passiva analítica é diferente da voz passiva sintética. A voz passiva analítica é formada por um sujeito paciente, o verbo auxiliar ser ou estar, mais o verbo principal e indicador de ação no participio. Ambos formam a ocção verbal, passiva e agente da passiva. Como no exemplo, as encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Como no exemplo que eu dei passado da voz sintética, toda voz sintética pode ser passada para a voz analítica. E vice-versa. Nesse caso aqui, as encomendas foram entregues. Eu tenho aqui um verbo auxiliar, que é o verbo ser, no caso foram entregues. E eu tenho aqui um verbo principal, que é o verbo indicador da ação, que é o verbo entregar. Então, as encomendas foram entregues pelo próprio diretor. O que foi entregue pelo próprio diretor? As encomendas. Então, eu tenho aqui, no caso, uma voz passiva analítica. As casas foram alugadas pela imobiliária. Eu tenho aqui, mais uma vez, o verbo auxiliar, o verbo ser, mais o verbo principal, que é o verbo que indica ação, alugadas, pela imobiliária. No outro exemplo, as roupas foram compradas por um elegante senhor. Mais uma vez, o verbo auxiliar, que é o verbo ser, e o verbo principal, que é o verbo que indica ação, compradas por um elegante senhor. Então, aqui a formação de uma voz passiva analítica. E eu tenho também a terceira voz, que é a voz reflexiva. Diferente da voz analítica e da voz passiva, eu tenho aqui também a voz reflexiva, que é dois tipos de voz reflexiva. Eu tenho a reflexiva, que será chamada simplesmente de reflexiva, quando o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Por quê? Quando eu digo voz reflexiva, eu estou dizendo que eu tenho aí um sujeito agente e um sujeito paciente. Ele tanto sofre quanto ele pratica a ação. O mesmo sujeito, ele sofre e pratica a ação. E eu tenho uma reflexiva, simplesmente, quando ele é o sujeito causador e quando ele é o sujeito paciente daquela ação. No caso, Carla machucou-se. Eu tenho aqui um sujeito reflexivo. Por quê? Porque ela pratica a ação de machucar e ela sofre a ação de ser machucada. Então, eu tenho aqui uma voz reflexiva, que sofre tanto é o agente quanto é o paciente da oração. Arthur cortou-se com a faca. Mais uma vez, cortou-se. Geralmente, sempre a formação desses verbos é também com a partícula passivadora si. Então, Arthur cortou-se com a faca. Então, ele realiza a ação, pratica a ação de cortar e ele sofre a ação de ser cortado pela faca. Roberto mudou-se daqui. Roberto mudou-se, mais uma vez. Ele pratica a ação de se mudar e ele sofre a ação. Ele pratica a ação de mudar e ele sofre a ação. Porque foi ele quem mudou. Foi ele quem é o agente paciente também. E eu tenho também a reflexiva recíproca. Que será chamada de reflexiva recíproca quando houver dois elementos com o sujeito. Ou seja, um pratica a ação sobre o outro. Que pratica a ação sobre o primeiro. Por exemplo, Paula e Renato amam-se. Eu tenho aqui uma recíproca. Por quê? Porque tanto Paula quanto Renato pratica a ação de amar. Quanto Paula quanto Renato sofrem a ação que os dois de serem amados. É algo recíproco um pelo outro. Então eu tenho aqui uma ação praticada por dois sujeitos. E que são os mesmos dois sujeitos que são pacientes. Ou seja, sofrem a ação também de serem amados. Os jovens agrediram-se durante a festa. Mais um outro exemplo. Eu tenho aqui mais de um sujeito. E eles praticam a ação de agredir. E eles sofrem a ação porque os dois saem. Ou vários, não sabemos quantos, saem feridos da agressão. Saem agredidos durante a festa. Os ônibus chocaram-se violentamente. Mais uma vez aqui eu tenho uma reflexiva recíproca. Por quê? Tanto eles praticam a ação de se chocar. Quanto eles sofrem de chocar. De colidir. Quanto eles sofrem a ação. Porque os dois saem, no caso aqui, colididos violentamente. Saem quebrados, amassados, combatidas os dois. Os dois veículos. Ou os vários veículos que estavam envolvidos no acidente. Então aqui, toda vez que eu tiver uma ação. Que eu tenho mais de um sujeito. E que ambos eles vão praticar a ação. E vão sofrer a ação. Eu tenho uma reflexiva recíproca. Mas quando eu tenho um sujeito que ele pratica e sofre a ação sobre si mesmo. Eu tenho aí apenas uma reflexiva. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a passagem da voz ativa para a voz passiva. Ou da passiva para a voz ativa. Como funciona? Para efetivar a transformação da ativa para a passiva e vice-versa. Procede-se da seguinte maneira. Primeiro. O sujeito da voz ativa, ele para passar para a voz passiva, ele passará a ser o agente da passiva. E segundo. O objeto direto da voz ativa passará a ser o sujeito da voz passiva. Ou seja, quando na voz ativa ele é objeto direto, ele vai passar a ser o sujeito da voz passiva. Quando eu for passar para a voz passiva. E terceiro. Na passiva, o verbo ser estará no mesmo tempo e modo do verbo transitivo direto na ativa. Ou seja, ele vai concordar com o verbo transitivo direto. E quatro. Na voz passiva, o verbo transitivo direto ficará no participio. Ou seja, toda vez eu vou transformar o verbo transitivo direto que estava na ativa para o participio na voz passiva. Voz ativa. Um exemplo aqui. A torcida aplaudiu os jogadores. Eu estou aqui na voz passiva. Eu tenho o sujeito, que é a torcida, sujeito ativo, né? Que é o agente da ação. Verbo transitivo direto, aplaudiu. E objeto direto, os jogadores. Eu vou passar essa frase para a voz passiva. Na voz passiva, passiva fica. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. O sujeito, os jogadores. Preste atenção que o objeto direto se transformou agora em sujeito da oração na voz passiva. A locução verbal passiva foram aplaudidos. Aqui o verbo, no caso aqui, o verbo auxiliar, o verbo ser, mas o verbo principal indicando a ação, sempre. Que é a locução verbal passiva. E o agente da passiva, que é o pela torcida. Que na oração, na voz ativa, ele era o sujeito agente da oração. Agora ele passa a ser o agente da passiva. Então vejam aí o que eu falei nos exemplos, nos quatro itens anteriores. Como passar da voz ativa para a voz passiva. Para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente aprendeu hoje, sobre as vozes verbais, a gente vai resolver um exercíciozinho. Primeira questão. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Essa frase está na voz passiva. E eu quero passar ela para a voz ativa. Qual é a forma ativa dessa mesma frase? É a letra A. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso? B. Tudo pode comprovar-se? C. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso? D. Pode comprovar-se tudo isso? Ou E. Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado? Qual dessas alternativas, aquela frase, eu passo aquela frase na forma ativa. É a forma ativa dessa frase que eu acabei de ler. No caso aqui, a letra A. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Eu tenho aqui um sujeito ativo, objeto direto, que é o verbo aqui, no objeto direto. E eu não tenho um sujeito ou. E aí eu tenho o verbo na forma de objeto direto. Não tenho aqui na forma de sujeito paciente. Então eu tenho aqui no caso a forma ativa da mesma frase que a gente leu assim. Segunda questão. É exemplo de construção na voz passiva o segmento destacado na seguinte frase. Ou seja, qual é a frase que eu tenho o verbo na voz passiva. A frase está na voz passiva. A. Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. B. A Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. C. Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto pelo requinte verbal. D. O emburrecimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da filha. Ou é, lembro-me de uma visita que recebemos em casa há muito tempo. Qual dessas frases eu tenho aqui na voz passiva? A, B, C, D ou E? A letra A. Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. Eu tenho aqui o verbo auxiliar, né? Que é o verbo ser. Mas o verbo principal que é o verbo que indica a ação. Que é o verbo tomar, né? Então aqui eu tenho uma voz passiva. O agente paciente. Bom, hoje nós vimos que as vozes verbais ela vai indicar a relação entre o sujeito e a ação expressa. Expressa pelo verbo. Em português, o verbo se distribui de três vozes, que foi o que nós vimos aqui. A voz ativa, né? Quando ele pratica a ação, né? Como do sujeito, ele é o agente da ação. Na voz passiva, quando o sujeito é paciente. Ou seja, ele sofre a ação. E na voz reflexiva. Quando ele tanto sofre quanto pratica a ação sobre si mesmo. Ou então, quando ele sofre a ação, né? Ambos, né? Tenho mais de um sujeito que tanto praticam quanto sofrem a ação. Bom, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.